Olá galerinha, estou gravando esse vídeo aqui para que vocês possam ter oportunidade de acompanhar a aula que eu repus, aquela aula que eu fiz a troca com a Joyce. Nem todo mundo pôde ter oportunidade de estar presente no primeiro horário de sexta-feira por fazer outras disciplinas, enfim. Então eu estou gravando esse vídeo para que você possa estudar em casa. Demos uma nova sessão, sessão 5. Mas não precisa desesperar, por quê? Essa sessão é a continuação de tudo que nós estamos trabalhando até então. Nós vamos estipular para vocês, estabelecer alguns novos conceitos, que são soluções múltiplas, soluções ilimitadas, soluções inviáveis. Enquanto ao método simplex, todo aquele conceito que a gente já vinha praticando, a gente vai estabelecer teoricamente. Até então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma solução ótima, única e ponto final. Então, a gente sempre tinha uma solução viável que levava a função objetiva ao seu valor ótimo e único. Mas existem algumas situações que nós temos múltiplas soluções, ou infinitas soluções. Não haver solução viável. Existem casos também que não vai haver interseção entre aquelas restrições. Então, nós sequer temos solução ótima. Vamos trabalhar cada caso desse. Primeiro, vamos pensar aqui no caso das quentinhas. O cozinheiro faz dois tipos de quentinha. O custo de produção é R$4,00 para os dois tipos. Ou seja, R$4,00 ele gasta para fazer quentinha 1 e gasta R$4,00 para fazer quentinha 2. E ele tem um contrato de entregar pelo menos 15 quentinhas de qualquer tipo, diariamente. A quentinha de lasanha é feita em 2 minutos. E a quentinha de frango é feita em 4 minutos. O cozinheiro dispõe de apenas 48 minutos para embalar as quentinhas. Hoje, o cozinheiro está sem caixa para comprar a matéria-prima e deseja saber quantas quentinhas do tipo 1 e do tipo 2 ele deve produzir para cumprir o contrato com o menor custo possível. Então, você repara que, diferentemente daquilo que a gente vem trabalhando, que são aqueles textos longos, aqueles problemas longos, aqui o que ele está? É um problema relativamente longo, porém ele está passo a passo. Então, eu convido você a sempre fazer isso. Vai sublinhando, vai fazendo chave, vai puxando a setinha, organiza, reescreve o seu problema de forma que você consiga identificar a função objetivo, as variáveis de decisão e, por sua vez, as restrições envolvidas no problema. Vamos lá. Quem tem que tomar a decisão? O cozinheiro. O que o decisor deve decidir? Quantas quentinhas do tipo 1 e do tipo 2 deve produzir hoje? Então, nós vamos chamar a E. X1, quentinha do tipo 1. X2, quentinha do tipo 2. Qual é o objetivo? Minimizar o custo. Com que restrições? Eu tenho a restrição do tempo e do contrato de entrega. Vamos transformar esse texto em equações, em equações matemáticas. Olha só. A função objetivo ficou aí. O mínimo de Z é igual a 4X1 mais 4X2. Não entendi, professor. Eu estou minimizando o custo. Estou chamando o Z de custo. 4 vezes X1 mais 4 vezes X2. O que significa? Está no problema. A quentinha 1, denotada por X1, gasta R$ 4,00. Está aqui, R$ 4,00. A quentinha 2 também gasta R$ 4,00. Por isso, o custo final vai ser 4X1 mais 4X2. Perfeito. Vamos às restrições. Estava no problema que ele tem que entregar pelo menos 15 quentinhas por dia. Ou seja, X1 mais X2 tem que ser maior ou igual a 15. E o tempo? Ele disse também que tem apenas 48 horas para confeccionar as quentinhas. E disse também que a quentinha do tipo 1 gasta 2 minutos. Enquanto a quentinha do tipo 2 gasta 4 minutos. Então, veja. 2 vezes X1 mais 4 vezes X2 tem que ser menor ou igual a 48. E daí as restrições de não negatividade. Beleza? Certinho. De onde vieram essas inequações? Vieram do problema. Está tudo escrito aqui. O custo total é 4 para quentinha 1 e 4 para quentinha 2. Show! Tem que entregar pelo menos 15 quentinhas. Então, beleza. X1 mais X2 maior ou igual a 15. Ele disse também aqui no terceiro que a quentinha de lasanha é feita em 2 minutos e a de frango em 4. Então, é 2X1 mais 4X2. E tem que fazer isso tudo em menos de 48 minutos. Está lá. Menor ou igual a 48. Está tudo escrito aqui bonitinho. Seguindo. Seguindo, a gente faz já aquela delimitação da nossa região viável que a gente vem batalhando e já vem trabalhando em sala. Até então, tem nada de novo. Mesma coisa. O que é novidade aqui, professor? A novidade é que nós temos um sistema, nós temos um problema com múltiplas soluções ótimas. Nós não temos apenas uma. Se nós viermos aqui com essa reta vermelha, que é a nossa função objetivo, e pelo método gráfico a gente vier numa paralela. Isso aqui é paralela com essa. É uma projeção. Vou fazendo a projeção. Não bate no nosso conjunto de soluções em um vértice. Bate é numa aresta. Ou seja, toda essa região, está um pouco mais forte aqui em verde. Toda essa região é uma região de solução ótima. Veja, não temos um ponto. Temos um segmento de reta. O que é um segmento de reta? Um conjunto de pontos. Inúmeros pontos. Apesar de ser um número muito grande, é um número finito, porque vai de um pedaço até o outro. Mas eu tenho múltiplas soluções. Eu não tenho uma única solução. Então, vamos lá. O problema é dito, como de soluções múltiplas, quando mais de uma solução viável leva a função objetiva ao mesmo valor ótimo. Isso é, existem soluções múltiplas. Essa situação vai ficar melhor formalizada, mas é possível garantir que se mais de uma solução viável é ótima, Então, existem infinitas soluções ótimas. Correspondem ao segmento de reta destacada no gráfico. Ele está chamando aqui de infinita, mas eu discordo. Eu classifico como finita. Finita, mas um conjunto muito grande, um conjunto incontável de soluções ótimas. Está certo? Porque nós vamos ver o que é uma solução infinita. Então, esse exemplo que eu dei, a solução ótima vai desse ponto até esse ponto. Ou seja, são múltiplas. É um número bastante grande de solução, mas é finita, porque tem um começo e tem um fim. Tá bom? Legal. Até que acontece com alguma frequência, tá? E nos softwares, nós vamos ter oportunidade de trabalhar com isso. Ele não explicita o fato, ele dá apenas uma solução dentre as múltiplas. Então, olha um outro caso aí. Temos uma função objetivo, temos que maximizá-la, temos algumas restrições. Até aí, não foi contado um problema, foi dado apenas um conjunto de inequações para a gente trabalhar. Legal. A gente coloca isso graficamente. Temos o conjunto de soluções viáveis aqui, em azul. Perceba que nós não temos um fechamento aqui. A direita, ou seja, vai infinitamente para x1. Essa região viável aqui, gente, ela vai infinitamente, repito, para a direita. Então, olha só. Agora, nós temos uma solução ilimitada, meus queridos. Agora sim, eu tenho infinitas soluções, porque eu não tenho um limite superior aqui, nessa região, nessa minha região viável. Ele vai crescer infinitamente para a direita. Ou seja, eu tenho infinitas soluções. Agora, olha aqui, está bem escrito. Um problema de programação linear apresenta solução ilimitada quando a região viável é ilimitada. O valor ótimo da função objetivo se projeta na direção que a região é ilimitada. O que significa isso, professor? Significa que, veja, eu quero o máximo. Nesse exemplo aqui, eu quero maximizar. Veja, eu quero maximizar z, que é dado por 6x1 mais 10x2. Ele vai infinitamente para a direita. Quanto mais aumenta x1, o que acontece? Mais aumenta z. É uma relação direta. Quanto mais aumenta x1, mais aumenta z. Então, se x1 cresce infinitamente, o z vai crescer infinitamente. E se eu quero o máximo, poxa, eu tenho infinitas soluções, certo? Agora, imagina que nesse mesmo problema, eu estivesse calculando o mínimo. Daí, não são infinitas soluções. Aí, eu não tenho infinita, eu não tenho solução ilimitada, gente. Porque eu quero o mínimo. Olha a função. Quanto mais aumenta o x1, mais aumenta o z. Imagina se eu estivesse trabalhando com o mínimo. Eu não estou nem aí. Quanto mais aumenta o x1, poxa, porque se ele está aumentando o z e eu quero o mínimo, eu não quero isso. Se eu quero o mínimo, eu vou trabalhar com esses extremos aqui. Daí, eu vou ter o meu mínimo. E aí, sim, eu teria uma única solução ou soluções múltiplas, está certo? E não ilimitadas soluções. Então, por que eu dei essa explanação? Porque isso daqui é muito importante. O valor ótimo da função objetivo se projeta na direção em que a região é ilimitada. Certo? Beleza. A região viável... Continuando a leitura aqui, logo embaixo. A região viável é ilimitada quando pelo menos uma das variáveis não tem nenhuma restrição de crescimento ou decrescimento. Graficamente, vemos um polígono que não está fechado. Então, isso também já foi falado. E na prática, professor, eu percebo que tem alguns alunos que gostam bastante de aplicação e eu adoro isso. Tem que ser assim. Não é estudar por estudar. Pergunta, e a prática? A prática quer dizer simplesmente que o problema foi mal modelado. Ah, por incompetência? Não, não estou falando isso. Mal modelado é porque talvez você não abordou uma terceira variável no processo. Você não colocou outras restrições que poderiam ser convenientes para a sua análise. Então, faltou um pouco de informação no seu modelo, tá bom? Então, daí, mal modelado. Então, beleza. Vamos, então, perceber um caso de solução inviável. Vamos lá? Quero maximizar x1x2. Eu tenho um conjunto de restrições aí. É só você ler, acompanhar o slide. O que vai acontecer quando eu desenhar o meu gráfico? Então, não vai ter interseção entre as inequações. Pessoal, só falando lento assim, está achando que eu sou mobral? Não, eu falei lento só para enfatizar. Porque eu achei que eu estou correndo muito, tá certo? Mas, como é vídeo, você pode pausar, voltar, fazer, ficar à vontade. Tá legal? Olha só, acompanha comigo. Essa reta, x1 mais 2x2 maior ou igual a 15, está subindo. Ó, é essa área aqui de cima. Enquanto essa aqui, x1 mais 2x2 menor ou igual a 12, está descendo. Gente, são conjuntos, são regiões de juntas. Não tem interseção. Logo, não tem uma região viável. A solução... Aí ficou fácil, né, professor? Se eu não tenho solução viável, poxa. A solução só pode ser inviável, né? Bingo, parabéns, isso aí, show de bola. Agora, vamos falar aqui. O problema de programação linear é dito inviável Quando o conjunto de soluções viáveis é vazio. A interseção é vazia. Na ausência de soluções viáveis, também não há soluções ótimas. Duh! Professor, eu sei que a solução ótima Ela está dentro, ela está contida nas soluções viáveis. E se eu não tenho solução ótima, eu não tenho solução ótima. Isso! Gostei de ver, gostei da firmeza. Isso aí, está aprendendo, hein? A solução inviável, ela significa que as restrições são rigorosas demais, ou simplesmente mal elaboradas, descontextualizadas, ok? Em problemas práticos, foi um erro de modelagem, uma impossibilidade de atuação, não dá para trabalhar, não dá para você fazer o que o cliente está pedindo, é simplesmente inviável, é um problema sem solução. Agora, outra definiçãozinha aqui que é legal a gente saber, que isso faz um remembra aí para a gente, lá no R2, no conjunto R2, entre conjunto convexo, conjunto não convexo. Veja, se eu tenho dois pontos, quaisquer dois pontos, não precisa ser só esses dois, quaisquer que sejam eles, que sejam unidos, eles sejam dentro de um conjunto de soluções viáveis, eu tenho um conjunto convexo. Agora, no conjunto não convexo, olha o que acontece, eu ligando pelo menos um par de pontos, e o segmento de reta passar por fora desse polígono, aí o conjunto é não convexo. Você sabe o que você está lembrando? Para te lembrar, mas fica tranquilo que no nosso caso aqui, nosso conjunto de soluções viáveis, será sempre, repito, sempre, um conjunto convexo. Show de bola? Entendeu? Então, vamos passar para o outro assunto aqui. Vamos voltar lá no assunto do método simplex. Método simplex é aquele nosso método que a gente já vinha trabalhando, pegava os pontos viáveis, substituía na nossa função objetivo, e daí observávamos qual é o valor de interesse, qual é a solução ótima, sed máximo, sed mínimo, tá? É aquele método por substituição. Esses teoremas todos, a gente já vem trabalhando, mas aqui nessa sessão, está bem escrito, para você guardar na memória. Teorema 1, o conjunto de todas as soluções viáveis, e o modelo de programação linear, formam um conjunto convexo. Já acabaram de falar isso. Beleza? Então, nunca serão. Lembra do tropa? Nunca serão. Um conjunto não convexo. Sempre é convexo, gente. Bora! Teorema 2. Se a função objetivo possui um único ótimo finito, então essa solução ótima é um ponto extremo do conjunto convexo de soluções viáveis. Nossa! Falou bonito demais! Lindo, arrepiei. O que é que quer dizer, gente? Quer dizer que a solução ótima vai ser um vértice, tá bom? Do seu polígono, da sua região viável. Legal? Legal. Teorema 3. Se a função objetivo assume o ótimo em mais de um ponto extremo do conjunto de soluções viáveis, então ela toma o mesmo valor para qualquer ponto do segmento de reta que une esses dois pontos extremos. Estou falando aqui de um problema de múltiplas soluções, onde a solução ótima não é mais um vértice, é a aresta do meu polígono, da minha região de solução viável, minha região viável. Show! Veja lá. Vou ter um máximo aqui. Coloco as restrições, faço o meu polígonozinho, minha solução viável. Bateu lá, na pontinha. O ponto 3 e 3. Quando o x1 for igual a 3, quando o x2 for igual a 3, eu vou maximizar essa função. Legal, né? A gente bem que aprendeu isso. Agora, olha só a interpretação geométrica do método Simplex. Eu pego todos os pontos aqui, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. E vou fazer o cálculo da minha função objetivo, né? Que é 5x1 mais 2x2. Vou fazendo continha, né? No ponto 0, 0, tenho 0. No ponto B, que é 3 e 0, substituindo lá, x1 por 3 e x2 por 0. Aonde, professor? Nessa função. Vamos sempre trabalhar com ela. 5x1 mais 2x2, tá? Eu vou substituindo esses pares, vai me dar uma respectiva solução. E ela é ótima quando atingir aqui, o máximo. E onde é? No ponto C. Ah, é aquele da substituição, né, professor? Que você faz uma tabelinha e tal. Ah, lembrei, bacana. É, é isso aí. Só que a gente agora deu um plus, colocando isso de forma gráfica. Bem bonitinho aí para você, tá? É a mesma coisa. Beleza. Mais uma vez ele mostra lá. Depois ele coloca uma situação em que eu teria múltiplas soluções. Tá vendo aí, ó? O segmento aqui da função objetivo pega tudo, ó. Do ponto D ao C, ó. Isso tudo aqui, ó. Múltiplas soluções. Qualquer ponto entre C e D, tá? No segmento C e D, é uma solução ótima. No mais, gente, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela paciência de ouvir esse vídeo. Vê, né, quantas vezes quiser. Não conseguiu entender? Entra lá no meu e-mail. Manda um e-mail para mim e fala, professor, bacana, obrigado pela oportunidade também. Mas eu gostaria de marcar contigo um momento para a gente fazer algum exercício, para você me provar, tá? Aquele determinado slide, ou aquele determinado exercício. Eu quero que o senhor resolva alguns problemas, ou aquela definição, aquela palavra ficou meio fuzzy na minha cabeça e eu não entendi bem. Tá? Dá uma moral para mim. Maior prazer. Conta comigo. Gente, sucesso, alegria, paz. Vamos que vamos. O show não pode parar. Vamos lá. O show não pode parar.